Grande arrancada do Valdívia, tem Niko colocado, preferiu ele bater, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Valdívia, pouco pica, pouco gol, pouca jogada! Jogadores do Inter se atiram no gravado, o torcedor se abraça, o torcedor vibra, o torcedor chora! Um gol, mais do que um gol, um espetáculo, um primor de gol marcado pelo Valdívia! Ele andou 50 metros para salvar o Internacional, a vitória era extremamente necessária, e ela está chegando! Contigo Valdívia, pouco gol, pouco pica, pouca vibração, pouco choro, pouco tudo! O Inter busca escapar do rebaixamento e Valdívia talvez tenha feito o serviço iluminado! Com a mão de Deus, com a mão dos céus, 30 minutos! Valdívia, ele é o nome do gol, o Inter está construindo a vitória tão necessária, não está tudo resolvido, mas a estrada está no meio, Sérgio Boas! Eu avisei, Pedro, contatos imediatos com Deus, de que sairia este gol! Valdívia fez uma jogada extraordinária pelo meio, dois jogadores abriram pelo lado, Ariel vinha, Anderson também! Aí ele experimentou, peito no pé, ângulo do Rafael, Inter, Inter está vivo! 1 a 0, Guerrinha! Eu não sei se o Inter vai cair, eu não sei se o Inter nem vai cair, mas eu sei que eu vi, e muita gente viu, um dos gols mais bonitos da história do novo Beira Rio. O Valdívia tomou a bola quase que na linha da área defensiva do Internacional, e veio vindo, e veio avançando, e pediu para os seus colegas abrirem espaço, e de fora da área, destemidamente, aquilo que muito se pede para os jogadores colorados, ele fez, ele arriscou, e foi muito bem sucedido! Um golaço do Valdívia, uma vantagem do Internacional, uma esperança para o povo vermelho, Bertoncelo! E este gol do Valdívia faz o Internacional empatar em pontos com o Vitória, ambos com 42, o Sport volta a ser inimigo do Inter, amanhã seca o Vitória contra o Coritiba, e vai para a última rodada, precisando fazer mais pontos que Vitória ou Sport para fugir do rebaixamento!